Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de caldo caseiro de legumes e você vai poder congelar essa receita e sempre ter um caldo fresquinho na sua casa. Gente, não tem mistério pra fazer esse caldo de legumes. É basicamente mistura tudo na panela, ferve por mais ou menos uns 30 minutos e pronto. Vamos começar? Olha só. Vou botar aqui, ó, o talo do salsão, as folhas, as folhas vão só de um, cebola e cenoura. Agora os temperos. Os temperos a gente vai usar folha de louro, cravo e pimenta do reino. Pimenta do reino a gente vai usar a bolinha mesmo, tá, gente? A bolinha direto. E como eu gosto muito de noz moscada, eu vou botar uma pitadinha também porque eu não resisto. Gente, noz moscada é muito bom, né? Agora eu vou colocar aqui 2 litros de água. Pronto, agora eu vou tampar essa panela e depois que começar a ferver, aí que eu começo a contar meus 30 minutos. Quando passar o tempo eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui. Então, passaram já os 30 minutos que precisava passar e olha o cheiro disso aqui. Vocês não fazem ideia aqui, ó. Gente, olha isso. Ave Maria. Gente, sério, o cheiro disso é muito bom. Um caldo caseiro é muito gostoso. E aí como que você usa, né? Você vai me perguntar. Assim, a receita vai dizer, usa um tablete de caldo e um litro de água, aí você usa só um litro de caldo de uma vez que já resolve o seu problema, entendeu? Vou desligar aqui o fogo e esperar esfriar. Olha, gente, tá super cheiroso. O sabor fica super concentrado. Se você quiser, você pode até deixar ele cozinhar mais um tantinho, que é pra ele apurar mais o sabor, pra ele ficar mais gostoso ainda. E eu vou só esperar ele esfriar um pouquinho pra eu poder coar e colocar em forminha de gelo. Olha, já deixei esfriar um pouquinho. Só lembrando, tá, gente, que não foi aqui sal. Então quando você for usar esse caldo, diferente do caldo industrializado, que ele já é bem salgado, esse aqui não tem sal. Então você vai ter que dar uma carregadinha no sal, tá? E agora, ó, vamos coar. Tô com uma peneira aqui e vou coar o meu caldo. Se você tiver coragem, vira tudo de uma vez, mas é porque eu sou medrosa, faço muita sujeira, então eu vou virando aos pouquinhos. Ó, gente, fiz só um pouquinho aqui, só pra vocês terem uma ideia de como que fica, ó. Tá vendo? Ele fica assim. E aí eu posso ou usar ele direto agora numa receita que eu vou fazer, então se eu for fazer um risoto, alguma coisa assim, eu já uso ele. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é de ter sempre esse caldo congelado em casa. Então eu vou colocar em umas forminhas de gelo e vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho essas forminhas de gelo aqui, ó, que eu usava pra congelar papinha de criança. Aí agora é o seguinte, a gente coloca aqui na forminha, ó. E aí sempre que eu precisar, é só ir até o congelador e tirar o caldo. Super prático, né? Pronto, gente, agora eu vou levar essa minha forma de gelo pro congelador e da próxima vez que eu precisar de um caldo de legumes, eu já tenho pronto. Super prático, super rápido, não me tomou nem uma hora e é maravilhoso, cheio de sabor. Espero que você tenha gostado dessa receita, curte, compartilha. Você já sabe onde eu tô em todas as redes sociais, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Tô em todo lugar com uma panela de barros e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até mais!